Deus enviou Seu Filho amado Pra me salvar E perdoar Na cruz morreu Por meus pecados Mas ressurgiu E agora eu sei Que vivo está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chegar a hora Em que a morte Enfrentarei Sem medo então Terei vitória Verei na glória O meu Jesus Que vivo está O meu Jesus Que vivo está O que Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele Que vive Temor não há Temor não há Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Temor não há Temor não há Temor não há Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Eu sei 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 Amém. Amém. Amém.